salve gamers muito bem vindos estamos de volta aqui então ao foundation o nosso reino tá indo muito bem questão financeira um pouco tá pegando a ideia é a gente expandir um pouquinho tá para ter novas áreas aqui de desmatamento de para usar silvicultores madeireiras enfim tá a princípio que vou pegar talvez vou pegar esse cara aqui hoje tá e daí aqui cara a gente vai colocar um silvicultor que esteja aqui sobre já não está de não ter um nível ali tá então aqui a gente vai colocar tudo isso aqui para replantar colocamos aqui então silvicultor para cá nossos amiguinhos voltaram na guerra cara eu tinha que ganhar ponto com o reino tá agora o que que dá ponto com o reino velho acredito que só decoração, embelezamento e tal, não sei o que acredito que é só o forte mesmo tá talvez não sei se eu consigo expandir mais esse forte aqui dá para expandir para mais peguei mais quatro soldados aqui então aí eu vou pegar os soldadinhos por aqui né vamos dar espada para eles tá incrementamos um pouquinho aqui parece que vai piorando ali que eu não tenho certeza tá esse aqui já tá com 14 de 15 tá quase pronto aqui tá ok aqui a gente vai fazer o silvicultor eu vou tirar aquele de lá o que mais a gente precisa dar uma consertada aqui talvez leite ferro ainda tenho bastante erva tá mais ou menos bom talvez um pouco de madeira cara madeira foi bastante essa brincadeira aqui né vou chegar mais gente lá já vamos aceitar aqui e se eu der uma bajulada aqui com o reino tá será que eu consigo reverter tá tirei de lá e esse cara sai daqui tá ok então aqui que a gente vai colocar se eu precisar de colocar mais madeireira vai ser aqui nesse pedaço aqui a gente vai fazer mais a ideia é desmatar aqui agora para que se precisar de mais fazendas por exemplo o trigo faz para cá tá nossa farinha tem demais pão tem demais tá é é é a segredinha tá indo bem tá precisando mais falta de conforto a gente tem uma cervejinha sem cervejas dessa aqui poderia fazer mais uma taverna eu tenho uma taverninha que tá tá aqui tem uma lá e uma para cá nessa região não tem vamos colocar aqui perto desses caras da baga aqui ó mais uma taverna deixa eu ver a taverna da ponta com alguém da ponta do esplendor aqui ó a gente já tá muito estourado pra cá mas vai dar entretenimento e a gente vai ganhar uma graninha a mais também né porque ela consome aqui tá vamos vir aqui então tá tá a gente vai abrir aqui primeiramente aqui o saguão o saguão agora pode ser uma bonitinha aqui né vai ter que ter uma porta tá aí se eu vier aqui cara eu precisava colocar outras opções tipo decoração não 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 tá vamos fazer isso aqui fazendo devagarinho tá eu gosto de fazer assim festival dos trabalhadores pode fazer tá tá acima já do que precisa e a gente vai ganhar moedinha aqui com o reino essas moedinhas a gente pode usar pra que agora aqui é aqui não caminho é trabalho né trabalho e reino aqui é reino né ó esse aqui eu precisaria colocar ok ok a gente já depois vai trocar um aqui pra colocar aquele lá tentar reverter essas moedinhas aqui tá já vamos converter essas brincadeiras aí tá então tô fazendo aqui monoba é taverna zerou aqui zerou aqui muita madeira pra aqui né obviamente nossa aqui limpou limpado mesmo né cara então vou colocar esse cara pra cá ó tirar de lá pra cá tá aí aqui a gente já vai rapando aqui tudo tá tá e vamos limpando pra cá tá vamos aceitar você aqui a gente fica com sete então esse cara eu só vou tirar daqui pra lá tá simples assim colocar mais perto do que tem lá aqui tá comprando pão, cerveja e bagas cara esse aqui é um que a gente nunca conseguiu fazer velho tá nunca mesmo eu vou arriscar fazer de novo tá pão, bagas e ervas vou colocar aqui os três tá para engordar ali aqui depois eu posso colocar mais um silvicultor aqui também ó tá aqui depois eu posso colocar mais um silvicultor aqui também ó cara dá pra gente pintar tudo isso aqui eu devo ter mais um silvicultor que tá inútil aí em algum lugar vamos procurar aqui já tá bom tá você mesmo acampamento lenhador tá feito então você aqui detona tá você já vai achar lá vamos fazer o silvicultor pra cá então tá tá e bora lá aqui o problema ainda tá tá que ainda tá meio ruimzinho que ainda tá meio ruimzinho deixa eu ver o que eu tô vendendo aqui ó roupas o que seria conforto velho o que seria conforto velho tá onde que eu trabalho tá A gente poderia fazer mais uma vilinha em algum lugar por aqui, né, depois de nos matar, então. É por isso que não está construído, ele não tem interesse mais nessa área aqui, porque aqui já todo mundo que trabalha por aqui está aqui. Visitantes encantados, aqui como é que está? Falta só, agora, as ervas. E aqui como é que está a minha missãozinha? Está indo. Sem acesso a claustro? Ah, é, moradias aqui. Não. Precisa aumentar esse monastério, velho. Parece uma capelinha aqui do lado, mas aí eu tenho que tirar muita coisa aqui, né. Tá. Não. Se for o caso, o monastério tem que fazer inteiro. Mas daí acha pedra, né. Acha dinheiro também. Vagas está em dezesseis. Ela é serva, está em dezesseis. Aqui não terminou ainda. Aqui não terminou ainda. Eu acho que ele já acabou, isso aqui eu não me liguei. Melhor, melhorar a significativa e tem demanda residencial na área. É, ele acabou, finalmente. Agora vai começar a acumular ouro aqui. Para a gente vender. Eu tinha colocado aqui para vender ouro acima do quê? Tá, o civicultor está feito. Quem ia sair é um civicultor que estava em um canto. Aqui. Bom, agora eu não posso fazer o esquema lá de chamar aqui o bosco, senão eu ferro com o outro ali, tá. Eu não posso baixar. Quanto que você quer? Tá. Vamos fazer, tá. Vamos clicar aqui também. Polish stones. Vamos travar aqui também. Para a gente fazer essa brincadeira. Aqui, chegamos. Vamos entregar. Tá, vamos tirar então aqui agora bagas, pão e ervas dessa restrição. Tá, feito. Fecha, fecha, fecha. Deu uma graninha já, né? Cara, zerou de tábuas, velho. O que eu preciso tirar aqui é um privilégio, né? Eu quero tirar um privilégio aqui desse para tentar melhorar esse 43 negativo. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar ver que consegue aqui, né? As pedras polidas, 77. 24 dias, 24 dias, hein? Aqui a gente já mandou tirar tudo. Já. Inclusive, tem um privilégio aqui que eu não tinha nem me ligado. Tem dois aqui, até três madeireiros para cá. Ok. Feira regional vai acabar. Vamos ganhar umas moedinhas aqui de boa. Aqui está em 79 ainda. Beleza. Com isso, cara, acabou a feira. Isso aqui deve dar uma esvaziada aqui, ó. Esse 16, o que deve me ajudar lá no pessoal que está vindo de outro lugar, né? Sem acesso a serviço. Tá, depois eu vou começar a olhar um pouco diferente aqui, tá? A brincadeira. Vamos fazer uma vilinha para cá, assim. Já vamos dar uma olhada nisso aí, certinho. Onde está a moradia? Onde está os problemas? Deixa eu terminar essa taverna aqui. Porque eu não tenho tábua. Não tenho madeira e tábua aqui. Está bem baixo, tá? Então tem que se ligar um pouquinho nisso. E a venda de ouro está acontecendo quando estiver acima de... 50. Vai vender quase acima de 30 já. Não precisa de tanto, não. Quanto que a gente ganha por ouro? 7. Nossa, é um dos melhores produtos que a gente tem aí. Se não, o melhor. E aqui, terminou de bajular? Já, ainda não. Tá, o que falta aqui? 20 e ferramentas. 20 e 17, tá? Aqui, se eu tirar essas arvorezinhas aqui, ó. Já melhora. E aí, ó. Tá, vamos começar a olhar, independente daquilo ali, ó. Vamos ver os cidadãos aqui, ó. Esse cara está menos 10%. Por quê? Porque o local do trabalho dele está lá. Tá, e ele não consegue uma caixa. Taxas, conforto, felicidade. Tá, eu vou meter, cara, uma área residencial aqui. Tá. Ó, já está saindo aqui uma área residencial, tá vendo? Beleza. Então, eu vou colocar um poço só pra cá. Deixa eu ver aqui, como é que está isso aqui, pedras polidas. Tá com 85. Nesses seis dias, subiu pouco, hein, cá. Então, esse é o primeiro problema que eu vou fazer aqui. Resolvendo esse problema aqui, dessa casa aqui, eu vou atrás de outro cara que não esteja muito feliz. Vamos tentar subir essa felicidade de uma forma geral aqui, tá? Ó, vai ser outra casa ali, ó, já. Oportunidade pra negociação. Melhorar negociações, não é de gol. E o representante está planejando mostrar conhecimento. Fitoterapia. O que eu preciso fazer aqui? Não entendi. Tá, vamos fazer alguma coisa aqui, tá? As pedras polidas são em 88. Caramba, vai saindo bastante casa aqui, velho. Isso aqui deve dar uma melhorada em alguma coisa, tá? Recebeu 10 aqui. Tá, deixa eu clicar aqui em você, selecionar mandato. Eu quero revogar um privilégio. Pera aí, privilégio? É um privilégio desse aqui que eu quero tirar. Tá? Vamos lá, selecionar mandato. Eu quero revogar um privilégio. Vai lá, quando você terminar, a gente vai estar um pouquinho melhor. Então, aqui. Tá, vai subindo aqui. Caramba, cara. Não, por enquanto, a gente não tem nada disso aqui, tá? 93, cara. Estou com 9 dias aqui. Vamos esperar ele terminar essas casas aqui. Eu vou dar uma olhada de novo como é que está lá a questão de felicidade, tá, galera, tá? Não tem dinheiro pra gente aumentar isso aqui agora. Então, ficou aí, tá? Ok, aqui a gente já vai tirando mais ainda aqui. Pra lá, essa zona de extração. Nossa, aqui já foi tudo. Cara, basicamente é pra lá. E esse cara aqui a gente vai ter que tirar daqui, tá? Aí, pra onde vai, é uma grande questão. Vai perder emprego, só. Você perdeu emprego, tá? Aí. Bom, três casinhas feitas. Vamos vir aqui agora em aldeões. Tem um cara aqui que está ruim pra ele. Por quê? Conforto. Não tem mais exclamação, mas está menos 10. Onde que você mora? Mora pra cá. É, talvez aqui tem que colocar uma feirinha agora também. Vamos colocar assim a feirinha aqui, né? Escondendo meio que a vaca pra trás ali. Barraca de alimento. Aqui a gente pode colocar as plaquinhas aqui, indicando direções. E pra cá a gente coloca aqui um banquinho. Custou quase metade da minha grana aqui. Ah, cara. Eu esqueci do objetivo da pedra, velho. Poxa, cara. É muita coisa fazer ao mesmo tempo. Peraí, 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 peraí. Vamos, calma isso aqui. Vamos vir aqui nos itens. Desmarca aqui. Vamos vir em economia. Aqui nos prédios. Tem que colocar mais um lenhador aqui. Transportador. Deixa eu ver o que tem nesse armazém. Só tem três. Pode ficar aqui mesmo. Tem um outro que tá aqui, ó. A celeira. A gente pode colocar mais coisa pra guardar aqui. Que tá um pouco cheio. Por exemplo, vamos colocar mais peixe aqui. Tá. Nossa, o queijo caiu bastante. Leite mais ou menos. Vamos colocar trigo aqui também. E vamos colocar pra cá também cerveja. Colocamos pra quatro aqui já. Tá. Aqui então a gente vai vender. O que eu tenho mais? Peixe. Realmente tá um monte de pescador aqui do lado. Vende peixe pra vocês aqui, né? Isso já vai dando uma atratividade um pouquinho melhor nesse mini bairro aqui, ó. Isso aqui dá pra gente esticar até o final da floresta. Da fazenda. Tá. Vamos ver se a gente acha mais problemas aqui. Ó. Trinta e quatro por cento. Tem um cara que tá ruim com taxas. A gente tem falta de conforto. Isso tá onde? Você mora onde? Aqui nessa região. E trabalha pra cá também. Ok. Então aqui daí... Puxa. Fazer conforto pra cá vai ser um pouco difícil agora, tá? Voltamos as atensões então aqui pra minha taverninha. A gente vai colocar aqui um balcão de serviços. Isso aqui consegue colocar aqui do lado, aqui mesmo? Ah, é pra cima. Então não é legal. 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 Vou ir assim, ó. Tapa as janelas ali. Tá. Um balcão de serviços aqui. Vai precisar de mais uma porta. Daí eu vou colocar um pouco de decoração aqui, tá? Vamos colocar a chaminé zona aqui. Eu vou colocar até aqui atrás, aqui assim, ó. Aqui. É, a plaquinha aqui de taverna. Com o bairrozão. E aqui na frente, pelo menos um banco. Entre as duas portas aqui, ó. Feito? Então vamos ver o que temos aqui mais. Aceitamos você. Você tem uma oportunidade pra mim aqui? Os monges andarilhos. O que que ele quer? Uma mulher de monge andarilhos gostaria de hospedar aqui. Vamos aceitar, tá? Eu tenho válido, acredito, pra isso. Tá cheio essa pancadaria de coisa aqui, cara. E aqui, ele revisou o mandado lá. Então provavelmente a gente vem aqui agora. Eu posso tirar esse aqui e colocar esse aqui. Esse aqui, ó. Ele deve dar uma quebrada de algumas coisas aqui, né? Esse aqui sempre é bom. Ó, 50 menos 47. Esse é o pior, tá? Dá pra colocar outras coisas aqui agora. A penalidade de classificação de reino aqui também, ó. Ó lá. Opa! E aqui também tem mais um. Porque esse segundo não dá. Cara, tá... Beleza, tá ficando legal. Vou deixar isso aqui. Meus privilégios estão melhorando bastante. Só a questão do reino que eu tenho que melhorar bastante, tá? Bom, eu preciso de mais um plebeu. Eu vim aqui. O que que temos aqui? Lâmparo bispo. Eu preciso juntar 200. Eu tenho atualmente 100, cara. Meu Deus. Mas é uma grana muito foda. Eu vou... Vamos fazer aqui. Tá. Vamos ver se eu lembro de pegar aqui, tá? Ok, vamos selecionar o mandato aqui. Vamos promover mais um desempregado aqui. Vamos pagar ele. Fim. A gente vai vender aqui cerveja mesmo. E mais um garçomzinho aqui. Vai zerar a brincadeira lá. Temos mais um detenimento, então. Felicidade no geral indo muito bem. Alguns caras aqui a 50% agora é o pior. Onde você mora? Você mora aqui. E tá meio triste porque sentiu falta de bens recentemente. Bens. Bens seria... Aqui a gente tem bens só erva. Eu não tô vendendo aqui camisa? Tô vendendo... Ah, tá. Vamos fazer mais coisa pra cá, tá? Mais uma vendinha pra cá. Aqui, ó. Esses caras tão sentindo falta de bens aqui, né? E... Aqui. Perfeito. Vai fazer aqui então uma brincadeira, tá? Assim chegado. Alan tá aguardando. Tá aguardando? Tá aguardando. Tá aguardando. Tá com 72%, tá? Isso aqui. Cara, esse aqui menos longe tá quase. Talvez fazer mais um fortezinho a gente resolveria essa parada aqui. Como é que tá meus soldados? Tá todo mundo bem. Vamos lá. Mandar umas missõezinhas aqui. Só tem fácil e muito fácil. Então vamos preparar tropas aqui. Pegar os caras menos nível aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis, tá? Vamos andar. É, tá. Vai. Enviei tropas lá. E esse aqui. Vamos embora. Agora com os caras também mais. Um. É. Dois. Aí o resto é três, quatro, cinco, seis, tá? Foi o que tinha disponível pra nós aí. Aqui vai ser esse cara aqui. Vai colocar aqui a brincadeira. Lembrando que a gente tem vela também já pra vender, tá? Mas acho que aquilo ali deve suprir já a brincadeira lá no fundo, tá? Sem acesso a serviço, cara. Poxa, mas peraí. Eu tô tentando resolver por essa tela aqui, ó. Deve ser algum desse cara aqui, ó. É um cidadão. Tá reclamando de faltas de bens. Onde você mora? É. Aqui eu tô colocando mais uma vendinha. Que deve resolver um pouquinho. Mercadoria comuns aqui, tá? É. Talvez a gente tentar colocar mais alguma venda em algum outro lugar aqui. Aí de vela. Tá. Essa região o pessoal tá sentindo bastante. A vela ficaria nesse aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. É. A vela ficaria aqui. Ok. Então vamos lá. Vamos colocar uma árvorezinha aqui também aqui, ó. Perfeito, tá? 70, cara. Uma vendinha dessa, 70 pelo. Ó, aqui a gente fez aqui. Melhorou um pouquinho a avaliação, pelo jeito. Que vai sair no caso pra cá, né? Tá vendo? Interessante, cara. Tá. Minha próxima ideia é comprar aqui, ó. Tá. Ouvi vindo pra cá também, né? A gente vai fazer esse bairro aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte. Esse cara de madeira aqui, ó. Vamos colocar ele mais aqui no meio, tá? Tudo isso aqui a gente vai... Já não é mais de reforestar, né? Então vamos pegar aqui. Tirar essa área de reforestamento aqui toda. Tá. Vai ser tudo extração aqui. Ok. Ah, cara. A lã não entrega. Mas é um minuto. Eu tenho que parar pra pegar essas missões que eu não me esqueço, tá? Vamos pegar aqui. Fazer um cara desse. Bem aqui. Tá. Esse eu vou tirar aquele cara dali pra dar uma avaliada aqui, ó. O cara trouxe um monte de coisa pra nós. Menos 13, tá? Tá melhorando, cara. Se eu conseguisse dar uma engordada nesse... Nesse brincadeira aqui, cara. Acho que eu faria aqui, ó. Mais um quartinho aqui. Tá. Construir. Daí vamos vir aqui de novo. Então... Está feito ali, tá? Sem acesso a claustro. 20 de 30. Aqui, ó. Preciso de mais quarto. Caramba, velho. Isso tá de brincadeira. Tá, no geral, que agora a gente precisa talvez um pouquinho de madeira. Porque é o que tá me encargalando mais aqui, dessas coisas todas, tá? Se não, a gente já foca um pouquinho mais em embelezamento. Vamos clicar aqui. Ó, aonde estaria um pouco pior aqui de... Perto da igreja aqui. E essa região aqui, ó. Na frente aqui da... Essa ovelhinha tem que sair daqui. Na verdade é essa, tá? Vamos meter essa ovelhinha... Pra cá. Tá? Bem aqui assim. A saída do reino, tá? Ela dá uma quebrada aqui melhor. Tá? Eu acho que isso resolve um pouquinho a brincadeira. Tá. Aqui, então, a gente vai colocar a vela. E mais um perante. Pode tirar daqui essa brincadeira. Puxa esses dois pra cá agora. Será que a gente vai conseguir fazer, cara? 75%, tá quase. Menos 13 aqui, tá? Opa, tem coisa aqui. 274 pessoas, cara. É bastante gente, tá? Cara, isso aqui era distante da cidade quando a gente fez, hein? Já tá no meio da cidade. E já não tem muito pra onde crescer por causa... Sei lá. Né? Eu tinha que aumentar essa capela, tá? Não tem jeito. Então, ó. Essas coisinhas aqui, ó. Vamos vir aqui e tentar forçar um pouquinho. Aumentar essa capela aqui, tá? Vamos pegar na lista de coisas aqui, ó. Sepultura. Tira. Sepultura aqui. Tira. Tá? Vamos clicar aqui agora. Tá? Eu quero aumentar a capela. Vamos pegar um cara desse aqui, talvez. Nossa, esse é gigante. Dá, mas mata demais aí, tá? Um desse aqui dá, ó. Porta aqui. Campanário. Mais um cara. Mas já tem um campanário aqui, velho. Isso não é. Assim, vamos tentar ver o que que sai daqui, tá? Se não der, a gente vai ter que pensar em trocar de lugar aquele cara ali. Não tem jeito. Bom, aqui ele fez a tesouraria. Eu vou colocar mais um quarto, tá? Aqui, ó. Bem atrás daquele ali. Tá? Isso aqui já vai resolver um pouquinho mais aqui. Essa brincadeira. E aqui tá rapando. Beleza. Tá, tá na hora de pegar aqui. Comprar aqui. Meter aqui, ó. Mais um ciclicultor. Também. Ok. Ok. Cara, tô 134 de trabalho, velho. Vou pegar esse aqui já. Aí, a gente vem aqui na finanças, né? Taxas. Marca aqui. Mais uma taxinha que a gente vai ganhar. Se der boa, a gente reduz um pouquinho aqui a brincadeira dessa galera aqui. Especialmente dos mais pobres, né? Tô esperando o construtor, cara. Tá bem complicado agora. Aqui já dá pra pintar também, né? Assim. Tá muito grande isso aqui já também, né? Ó. Tá. Tábuas, velho. Tábuas, velho. Vamos ter que fazer um terceiro cara de tábuas aí pro jeito. Armazenamento cheio. É o bens. Eu não tô vendendo bens ainda. Deixa eu dar uma olhada se alguém compra bens, tá? Vamos vir aqui em cotas comerciais. O cara... Posso comprar dele. Vai vender. Vai vender. Não posso vender bens, cara. Que interessante. Cara, eu vou deixar ali. Vai que... O jogo aceita por alguém ali bens. Tá? Mercaderias comuns aqui, na verdade. Isso aqui. Tá acima de 100. É 208. Caramba, cara. Tá. O que que tá faltando comigo? Aqui, ó. Esse cara ficou pronto. Então, esse tiozinho daqui a gente vai detonar. Destruir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Então, a gente vai melhorar aqui. Já é uma avaliação. Isso aqui já vai dar uma melhorada aqui na... Olha lá. Hahaha. Sabia que isso era tiro e queda, velho. O cara quer... O cara quer... Já vou entregar de cara. Porque eu vou ganhar cerveja. Tá, vamos fazer. Aí, eu ia ganhar mais cinco moedinhas ali, tá? Bom, senhoras e senhores, não tem como ser diferente, tá? Hoje, a gente vai estar encerrando o episódio por aqui. O destaque é o bairro dos pescadores, que a gente fez aqui agora. Pra tentar resolver algumas questões que a gente tem aqui de felicidade. Tinha uns caras que estavam 10% aqui, ó. Agora, o que menos tem é 65%. Consegui reverter um pouquinho, tá? Tem mais coisa que a gente tá trabalhando aqui agora pra reverter. Por exemplo, eu vou tirar esse cara daqui, porque aquele cara lá ficou pronto, tá? Então, isso também melhora ainda mais o bairro dos pescadores, tá? Amanhã, então, a gente volta pra continuar com a brincadeira aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Dúvidas, críticas, questões, é só deixar aqui embaixo pra mim. Até! Tchau, tchau!